A gente começa essa edição do Brasil em Dia com a notícia do reajuste no piso salarial dos professores da Rede Pública da Educação Básica. Quem conta pra gente é a repórter Luciana Colares de Holanda, que está lá no Ministério da Educação. Oi Lu, bom dia. Oi Renata, esse é o maior reajuste em reais desde 2009. Bom dia pra você, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. O piso salarial dos professores da Rede Pública da Educação Básica foi reajustado em 12,84%. O valor passou então de R$ 2.557 para R$ 2.888. O anúncio desse reajuste foi feito ontem à noite pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Educação, Abraham Ventralp, em uma transmissão ao vivo pela internet. Vamos ver agora o que disse o ministro. O governo do senhor está entregando o maior aumento real desde que foi feito o Fundeb, desde que foi feita essa metodologia de reajustar o piso do salário do professor ao Fundeb. Porque o reajuste, ele vem, presidente, da melhora que o senhor está proporcionando na economia. Como a economia está melhorando, aumentando a arrecadação, o Fundeb, que é o fundo que a gente manda para os estados e municípios bancarem a educação fundamental básica para as crianças pequenas, ele é fruto dessa melhora geral da economia.